Fala gente, olá pessoal, acho que você vai ter que baixar um pouco aqui, é isso aí gente ó, tô começando a preparar as coisas aqui para hoje à noite e nós aqui nós temos uma mensagem para passar para vocês, vem aqui Aninha para o pessoal te ver, fala um oi lá para a galera, ai, o Scott tá fazendo cosquinha né, e nós queremos falar para vocês que nós desejamos que vocês tenham dentro do lares de vocês muita paz, muita saúde e harmonia, que eu acho que isso é o principal para a gente correr atrás das outras coisas que a gente precisa e a gente merece né, a gente ter saúde para trabalhar, ter paz dentro do coração e da mente e harmonia dentro do lar né, então vamos aproveitar, eu já tô chorando, essas datas eu choro mais que o normal, então vamos aproveitar que hoje eu sei que muitas famílias se reúnem, os amigos, vamos aproveitar essa data que é um momento de união, um momento de abraço, de troca de afeto, para a gente perdoar algumas ofensas que tem entre as famílias que a gente sabe que nem tudo é perfeito né, então vamos esquecer tudo isso e vamos passar uma noite de Natal e um início de ano com paz e amor dentro dos lares da gente né, aqui a gente procura, a gente sempre se procura manter isso, a harmonia, a paz e a paz e a união e a união que eu acho que eu acho que é isso que nos dá força para continuar todo dia né, então o que a gente deseja para essa noite é que a união prevaleça na casa de vocês, nos lares, que vocês tenham muita paz e nós desejamos um Feliz Natal a todos vocês, aqui a nossa família, eu peço que Deus abençoe esse final de ano nosso, todos nós, todos os nossos seguidores, aqueles que nos seguem, eu peço que ele cumpra também o desejo do coração de todo mundo e que a gente possa passar esse final de ano com muito carinho, com muita alegria, com muita harmonia, então fica aqui o nosso beijo, nosso abraço e agradecemos mais uma vez por vocês estarem acompanhando a gente, acompanhando a gente, todo esse tempo, caminhando com a gente, torcendo por nós, fica aqui o nosso muito obrigado, do fundo do nosso coração, tá bom? Obrigada pessoal, um beijo, aperta aí que eu estou com a mão ocupada.